Gente, o meu convidado transformou o próprio nome em uma marca poderosa na publicidade. Um eslogan perfeito pra ele seria É um gênio porque faz sucesso ou faz sucesso porque é um gênio? Bonizé! Prazer! Prazer! Passado, a propaganda era a alma do negócio. Agora, a estratégia é a alma do negócio. Eu sempre falo que o que mata a estratégia é uma boa ideia. Toda hora o sujeito aparece e vai pra um lado, vai pra outro. Pra pessoas competitivas como eu, não é fácil ter o suficiente. Porque a gente é competitivo. Que disse frases horríveis pra mim. Falou assim, você é uma pessoa bem sucedida, rica e tal. E leva uma vida tão pobre. Então você vai se esquecendo de tudo só pro trabalho. E aí você se destrói como pessoa. As pessoas, elas acham que o mundo começou ontem. As coisas vão se repetindo. Oi gente, eu sou a Vivi Mascaro. Tô aqui em mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês não esquecerem de curtir, de compartilhar, de comentar no YouTube o meu programa. Bom, essas plataformas pra vocês me seguirem estão todas aqui embaixo. E eu queria também agradecer o meu patrocinador oficial, que é a N10 e a Unizanguanais. A N10 é essa empresa que tá revolucionando o mercado em estratégia de marketing e comunicação. Gente, o meu convidado transformou o próprio nome em uma marca poderosa na publicidade. Um eslogan perfeito pra ele seria É um gênio porque faz sucesso ou faz sucesso porque é um gênio? Ganhou muitos prêmios, foi eleito uma das pessoas mais criativas do planeta e já recebeu até condecoração do governo. E o melhor de tudo, ele é meu amigo, o publicitário, empresário e estrategista Nizanguanais. Nizanguanais, prazer, muito obrigada por ter vindo. Você sabe que eu tenho muito carinho por você, sempre tive com você pra Donata. E você foi a primeira pessoa que me ligou pra falar do meu podcast. Se não fosse você, eu não estaria aqui com você. Mas sabe o que acontece, Vivi? Eu comecei um monte de gente falando, ah, eu gostei, eu vi a Vivi, eu vi, ela tá super bem, tá top. E isso me chamou a atenção porque hoje em dia as pessoas dão mais importância aos micro-influenciadores, que de micro eles não tem nada, do que os macro-influenciadores. Então, muitas das empresas estão entrando, apostando naquelas pessoas que estão perto das pessoas de verdade. Então, você representa um ciclo social elevadíssimo do nosso universo aqui e tal. E você conhece essas pessoas pelo nome, né? Alguns dos maiores empresários do Brasil são seus amigos. Então, eu não tô sendo menemérito. Não, eu tô posicionando... Visionário, gente. Eu não tô sendo, assim, menemérito. Eu tô indo ali no ponto cirúrgico, que é um lugar que eu quero estar. Ai, obrigada. Fico tão feliz, gente. Nizanguia, você podia estar tomando sol, podia estar fazendo o que você quisesse da vida. Por que você... Como que você criou a N10 e por quê? Qual assim... Por que você criou a N10? Olha, porque eu tô tomando sol. Eu sei. E fazendo esporte, isso graças a Deus. Não, mas não é isso. Mas é o que eu digo, você podia estar sem trabalhar. Você já fez tanta coisa, né? Não, mas isso daí, pelo amor de Deus. Pra mim, trabalho é sol. É ar puro. É tudo. É o que me dá gás. Eu gosto de fazer. E eu montei uma coisa que me dá, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar pra seis clientes, sete, poucos clientes, mas trabalhar focado e com qualidade de vida. Então, esse equilíbrio, que é muito importante no meu momento de vida, é o que fez a N10. Antigamente, na época, no mundo mais simples, havia um mundo que era binário. Você anunciava na TV, no rádio, no jornal, era mais simples, né? Hoje, não. Hoje, eu digo que o cliente, a marca, ela fica olhando, assim, ó, pras possibilidades como se fosse buffet de churrascaria. Sabe, assim, que tem 400 pratos e ela não entende direito aonde ela vai. E aí, o papel do estrategista é dizer, desenhar um caminho para ela, para ela, entende? Entendi. E é isso que você precisa no mundo moderno. Por exemplo, tem uma marca que está entrando no Brasil, do exterior, que está entrando no Brasil, contratando só micro influenciadores. Essa é uma estratégia dela. Isso vale pra todo mundo? Não, não vale pra todo mundo. Estratégia é uma coisa que é tailor-made para aquela marca, para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E a N10 faz esse trabalho, entendeu? Então, eu descobri o seguinte, no passado, a propaganda era a alma do negócio. Agora, a estratégia é a alma do negócio. Ou seja, é como você... Estratégia pode ser uma campanha publicitária. Estratégia pode ser um conjunto de eventos. Estratégia pode ser tanta coisa. Patrocínios. Sabe? Tem muita maneira de você construir uma marca. Não é mais só com publicidade. Pode ser até publicidade. E é esse trabalho que a gente está fazendo e me deixa a parte com muito sucesso. E você vê, então, que os influenciadores têm um papel que vão continuar por aí, né? Eu já perguntei até isso para algumas pessoas que eu entrevistei. Porque dizem que os influenciadores vão acabar, que não sei o quê. Não. O garoto propaganda do passado era o influenciador da época da televisão. Entendeu? Entendi. Ele era o influenciador. Ele apareceu lá, Neide Aparecida, lá na frente da televisão, vendendo aquilo. Hoje, você tem a mesma coisa. As pessoas acham que o mundo começou ontem. As coisas vão se repetindo. Sabe assim? Por exemplo, os gregos, eles não eram binários. Eles eram não binários. Eles se relacionavam com homens e com mulheres ao mesmo tempo. Então, as pessoas acharam que o mundo nasceu hoje. O mundo nasceu hoje. Então, esse tipo de coisa, não. De jeito nenhum. Eu acho que os influenciadores vão ter um papel enorme. Mas o que eles precisam ser realmente é influenciador. E você é uma influenciadora. Ai, que bom. Não, é porque a gente ouve, né? Vai acabar, não vai acabar. A gente não sabe o que a gente faz. Muitos empreendedores têm talento e ótimas ideias de negócios. Mas acabam falindo em pouco tempo. A falta de estratégia e divisão a longo prazo, você acha que ela contribui para isso? Estratégia é uma disciplina. Eu sempre falo que o que mata a estratégia é uma boa ideia. Toda hora o sujeito aparece e vai para um lado. Vai para outro. Você está entendendo? Então, a estratégia é você ficar ali. Estratégia é que nem forma física. É como compound de juros. É você pega um caminho e você não muda dele. Você fica ali. Isso é chato. Sabe? Chato. Eu sou o chato de plantão da estratégia. Porque senão, a cada hora, o cara tem... Ah, eu agora devo ir para aquele caminho. Ah, agora eu devo... Não. Estratégia é ali. Se você olhar, acompanha a Coca-Cola ao longo de quase um ano. Ela mudou. Mudou. Mas não mudou. Você entende? Ela vai mudando. Mas não é que ela vira outra Coca-Cola. Ela vai se ajeitando. Ela vai se ajeitando no mundo moderno. Mas ela é a Coca-Cola. Entendeu? Então, é por isso que ela sempre vem com o papai no ano, no ano de Natal. Porque ela nunca quer perder esses valores de família. Isso é incrível. Entendi. Então, tem que... Estratégia é o que você não faz. Você querer ser tudo não é uma estratégia. Exato. Estratégia é o cliente que você não quer. Olha, eu não vou atender... Não, eu sou caro. Então, se você é caro, você não vai atender gente que não quer pagar caro. Não, eu sou barato. Ah, eu sou barato? Então, o que é barato não vai ter uma qualidade inacreditável. Sabe? O que você não pode fazer é dar ao consumidor o que ele não quer. Tem que ser coerente. Entendi. Entendeu? Tem que ser coerente. Um produto que é barato não pode parecer caro. Um produto que é caro não pode parecer barato. Isso. Por que quando você entra no Walmart é tudo muito simples, empilhado? Porque é para o cara entender que ali, quando você vai no açaí, e quando você vai num atacadão, ele não pode parecer lugar que custou muito. Ele tem que aparecer, como é que se diz? Acessível, simples. O cara não tem que ter medo daquilo. Isso é a estratégia. A estratégia é quando tudo naquela marca tem a cara dela. Então, a Apple, tudo da Apple tem a cara da Apple. Ela veio concorrer com a Microsoft. A Microsoft era, hoje até melhor, aquela coisa papai-mamãe, sem graça, daquele jeito. Hoje não é mais assim. E a Apple virou uma coisa diferente, nova. Tanto que o tema da Apple é o quê? Think different. Pense diferente. Então, a estratégia é coerência. E vou repetir, o que mata a estratégia é a boa ideia. É uma boa ideia. Cada hora o sujeito aparece com uma ideia. Não, a estratégia não. A estratégia é chata. Você traçou um caminho, aí você fica ali. É isso. E hoje em dia, você trabalha praticamente sozinho na N Ideias, né? Porque você pega... Com quem que você fala? Direto com os donos das empresas. Falo, mas veja. Eu trabalho com um monte de gente. Se eu tivesse que assinar, eu diria que são 300 pessoas que trabalham comigo. Só que todos trabalham comigo, mas ninguém trabalha para mim. Então, eu trabalho em cadeia. Eu trabalho em cadeia. Por exemplo, o cliente tem que ter a agência dele. Entendi. Então, eu tenho meu braço direito e esquerdo. Uma das meninas hoje que trabalha comigo, ela está em Barcelona. Ela mora em Barcelona e ela trabalha comigo. Eu posso ter gente por cadeia do mundo inteiro trabalhando comigo. Entendeu? E nesse sentido, eu tenho as melhores pessoas do mundo. Porque eu tenho o mundo. Exato. Você está entendendo? Eu tenho o mundo inteiro. Olha, o melhor cara para isso é um sujeito na Noruega. Eu vou trabalhar com ele. Entendeu? Então, isso é que faz o sucesso da N Ideias. No sentido que ela junta pessoas e monta para aquilo que ela... Por exemplo, agora mesmo eu estou trabalhando com um negócio de surf. Jura? Com um ilustrador chiquérrimo que faz coisas para LMVH e ele é surfista. Nossa. Então, não pode estar mais adequado. Entendeu? Está maravilhoso. Então, a gente faz aquilo que se chama de cherry pick. Você vai pegando as melhores pessoas. Ah, eu vou atender a Febra Banco. Então, eu vou pegar uma pessoa que entende o mundo de banco. E por aí vai. Ai, que legal. Então, trabalhando diretamente comigo, eu tenho duas assistentes. Trabalhando mais próximo de mim, eu devo ter uma equipe fixa de freelas, sei lá, de oito pessoas, que são pessoas jurídicas. Entendi. Cada braço direito meu são pessoas constantes. A Celina Esteves, que era vice-presidente da África. Paulo Coelho, que era o presidente da DM9. Nossa. É só gente. Só gente muito top. Muito top. Só que eles têm as empresas deles. Entendi. E aí, quando você vai montar a estratégia, você chama? Eu monto como se fosse uma equipe de cinema. Entendi. Ela se junta. Tanto que eu copiei isso do Dr. Roberto Calil. Meu amor. É verdade. Eu montei. Você está com vergonha de vir aqui. É. Então, eu montei isso do Calil. O Calil, o que o Calil faz? Olha, o cara está com um problema urológico. Ele vai chamar o urologista. Exatamente. Ah, o cara está com um problema de coração. E tal. Ah, o cara está com um problema de saúde mental. Ele vai chamar um psiquiatra. Então, ele vai montando equipes. Taylor made para o assunto. Para o assunto. É isso que eu ainda acho. Maravilhoso. Um de seus livros, né? Se chama Você Aguenta Ser Feliz. Acho que muita gente já leu aqui. Você encontrou a felicidade cedo ou fugiu dela porque estava muito ocupado? Não. Eu acho que é o seguinte. As duas coisas. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa feliz. Sempre. Só que depois de um determinado momento eu não tinha mais tempo para ela. E você tem que ter tempo para a felicidade. A felicidade, por exemplo, hoje no mundo está muito fora de moda. Muito fora de moda. As pessoas querem encontrar mais alegria do que felicidade. É porque a felicidade vem daqui, né? Isso. Então, comer muito é o quê? Alegria. Não é felicidade. Exatamente. Está entendendo? Porque a pessoa... Então, porque você come, tudo bem. Aquilo é uma alegria. Mas talvez você não fique de boa forma. Você não tenha saúde porque você está simplesmente... Então, felicidade, se eu posso entender de tanto descaminho que eu fiz. Vivi, eu sou um cara parecido com o Saulo. Saulo era o romano que matava judeus. E aí um dia ele vem numa estrada e ele cai do cavalo. E aí ele começa a se encontrar. Então, esse livro, O Se Aguenta Fiz Feliz, conta a história de um sujeito de sucesso que se esqueceu da felicidade, que se esqueceu de si, que se esqueceu da sua saúde e um monte de coisas só para ficar focando em trabalho. E aí caiu do cavalo. Nossa, incrível. Você acha que muita gente foge da felicidade por medo ou por, às vezes, nem perceber que já é feliz e quer sempre mais? Não, isso. Para pessoas competitivas como eu, não é fácil ter o suficiente. porque a gente é competitivo. Mas você só é feliz quando você diz é o suficiente. Isso é o suficiente. Entendeu? Você nunca... Quem está sempre mais e mais e mais e mais não consegue ser feliz com as coisas que tem. Entendeu? Então, ser feliz... Ser feliz não é um ponto fixo. Não. É o seguinte, é pedalar. A felicidade é você ficar continuamente pedalando. O dia que eu não treino, ele não é o mesmo dia. Se você está cansado, não é o mesmo dia. Se você não tem seus amigos por perto, não é a mesma vida. É um conjunto de disciplinas. Amigo. Amigo é a coisa fundamental. Você não vai ser feliz se você não tiver amigos. E houve muito tempo na minha vida que eu fiquei longe dos meus amigos. Fiquei longe da Bahia. Fiquei longe do meu corpo. Fiquei longe da minha espiritualidade. Sabe? Então, você vai se esquecendo de tudo só para o trabalho. E aí, você se destrói como pessoa. É verdade. Começa a se surtar. Começa a se achar demais. Começa a... Enfim, você se desloca. Então, eu dei um giro de 360 graus. Voltei a ser eu. E você parou no momento que você falou... Como foi esse clique? Que eu falei, chega. Que você falou, chega. Eu bati na lona. Eu fiz uma bariátrica em 2006. A bariátrica é uma operação perigosíssima. Ela é uma operação maravilhosa. Mas muitas das pessoas, sei lá, 40% das pessoas que fazem bariátrica viram alcoólatras. Tanto que, hoje em dia, toda vez que alguém me fala assim, olha, vou fazer uma bariátrica, eu falo, agora vamos falar. Porque é seríssimo. E eu tinha, sei lá, 130, 140 quilos. Estava muito, muito pesado. E meu pai morreu com 45 anos de infarto. Então, eu precisava tomar alguma atitude. E fiz uma bariátrica sem nenhum preparo. Porque eu não sou contra a bariátrica. Eu só acho que a pessoa que vai fazer uma bariátrica, ela tem que ter consciência do que é que vai acontecer. Entendeu? Essa bariátrica foi um desastre para mim. E foi uma felicidade. Porque ela me colocou numa situação tão crítica. O Calil disse para mim claramente, você vai morrer. E aí me apresentou para o doutor Arthur Guerra. Que disse frases horríveis para mim. Falou assim, você é uma pessoa bem-sucedida, rica e tal. E leva uma vida tão pobre. Nossa, isso aí mexe com... É, entendeu? Dá uma porrada. Então, é. Ele é meu Eder Jofre. Porque era tanto jab que ele me dava. Nizam, você é mentiroso. Arthur, eu não minto para você. Ele falou, não, você mente para você. Olha. Entendeu? E é disso. Então, essas frases que ele falou para mim. E um dia ele me fez essa pergunta. Nizam, você aguenta ser feliz? Aí conta tudo. Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa. Porque a gente não é, né? A gente não é. Entendeu? Você fala assim, olha, eu tenho um amigo que ele é multimilionário. Mas todas as vezes que sai a revista da Forbes, ele sofre porque ele não é bilionário. E aí eu falo assim, mas rapaz, eu queria ter os seus problemas. Você tem tanto dinheiro. Não, mas eu não sou bilionário. Então, é isso. É o cara que tem um carro, quer dois. Tem uma casa maravilhosa, quer ter um avião. Quer ter um avião, quer ter maior. É bonito, mas quer ser inteligente. É inteligente, mas não é bonito. E tudo não terá-se. Exatamente. Então. E aí você nunca mais largou o Arthur, né? Não. Não, porque tem muito a ver comigo. No sentido de que... Agora, por esses dias, eu vou fazer a minha maratona de Porto Alegre. E isso foi uma das coisas maravilhosas. É isso que eu queria te perguntar. Porque ele me tirou do mundo dos remédios, que é outra droga. Remédios para dormir, né? Remédio para dormir é um vício tão grande como drogas. É uma droga. São drogas modernas. É. São coisas boas, mas só que elas perdem o controle, né? Então, eu já tomava assim que nem jujuba. Então, o que é gostoso do meu livro é que ele é um mar de problemas, porque eu passei praticamente com todos. Não, mas gente, mas está ajudando muita gente, né? Tá. Tá. E eu, assim, por exemplo, eu recebo coisas emocionantes. Eu recebi de uma menina que ela falou assim, olha, eu queria muito agradecer você. Eles me mandam no direct, né? Queria muito agradecer a você e a doutor Arthur, que eu tenho 15 anos e eu já estava na minha segunda tentativa de suicídio. Meu Deus do céu. Entendeu? Aí aparece uma outra pessoa que fala assim, olha, quero te dar um abraçapo, porque eu parei de fumar, perdi 10... Enfim, é muito legal. É muito legal. E você, é isso, é no avião, sei lá, na rua, no shopping, as pessoas falam direto. Isso é muito gostoso. E o esporte, ele hoje em dia, ele é um equilíbrio, né? Eu acho que para você, assim, o dia tem que ter o esporte... Total. Hoje eu vou acabar aqui e às 19 horas eu vou fazer esporte, porque eu não consegui fazer de manhã, porque eu tinha um compromisso muito cedo, sabe? Então eu funciono como um reloginho, né? Eu funciono como um reloginho. É, eu falo que o esporte, quando a gente gosta, a gente tem uma dependência também, né? Total. Para mim, eu gosto muito, então... Olha, eu acordo, sei lá, 6 horas, 7 horas, eu me peso todos os dias, eu mando para o Arthur. Porque é genial, ele controla meu humor pelo peso, entendeu? Então, hoje eu posso lhe dizer que eu estou com 90 vírgula caquerada, porque eu me pesei de manhã. Aí eu tomo um café da manhã, preto, e vou rezar. Vou rezar. Rezar é um componente muito bom. A coisa boa de acreditar em Deus é que você descobre que você não é Deus, né? Porque tem outra pessoa já no seu lugar. E você já tinha essa coisa e tinha perdido antes? Já. Ou você encontrou... Não, não, não. Eu voltei a ser... Voltou a ser, é, entendi. Sabe aquela pessoa que saiu da Bahia? Sim. Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. E aí eu vou, aí eu vou para a academia, eu vou para o Pinheiros, né? Vou para a academia. Que eu amo. Que eu amo. Aquilo é. É a praia. E é na frente da sua casa, né? Juro que é meu sonho morar ali na frente. É a praia. É a praia. Aí lá eu adoro, porque eu vejo gente, uma mistura, criança, tudo, que é uma delícia. Aí eu volto, começo a trabalhar, sei lá, nove horas. Aí vou até a hora do almoço, passo, paro e faço 15 a 20 minutos de meditação. Meditação... Você consegue, gente? Eu não consigo. Ah, consegue. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E meditação, você vai começar. Você começa com cinco, daqui a pouco você faz seis, sete. Tem pessoas que fazem uma hora. Eu não vou conseguir. Mas 15 minutos, 20 minutos de meditação, já dá aquela acalmada. É como se você estivesse tomando um banho no meio do almoço, entendeu? E aí você vai almoçar. Primeiro que você já fica menos ansioso pra almoçar. Aí volto duas horas. Volto duas horas. Trabalho. Eu... Meu escritório é em cima do Google. É no Google, né? Naquele prédio do Google BTG. Parei a Lima. Maravilhoso. E ele tem cinquenta e sete metros quadrados. E eu trabalho em absoluto silêncio. Faço tudo à mão. Faço mão no México. Tudo à mão? No México, é. Eu escrevo à mão. Super silêncio. Aí quando dá dezoito, dezoito e trinta, eu tiro um sabático. Essa história das pessoas dizem assim, olha, eu vou tirar um ano sabático. Tem que ter um momento sabático no seu dia, sabe? Sabático no seu dia e sabático na sua semana. Eu e o Newton Bonda estamos namorando pra fazer um livro juntos. Um negócio que uma hora dessa vai sair. Gente, olha, isso é um furo, hein, gente? E ele... Eu perguntei pra ele, o Newton, o que que é o Shabbat? Ele falou, Misan Shabbat é a pausa. O mundo tem que ter pausa, sabe? Deus descansou no sétimo dia. O mundo tem que ter uma pausa. Porque o que nós, seres humanos, nesse mundo moderno, nós não conseguimos ter pausa. Entendeu? E isso é fundamental. Então, essa pausa pra mim, no final do dia, em que eu vou fazer análise, em que eu vou, sei lá, dar minha missa, às vezes, quarta-feira, quando eu consigo ir, ele é importante. Porque eu vou ver meu neto, minha neta, entende? É muito importante você ter essa pausa. E hoje, uma outra coisa que eu tenho feito, que é muito boa, eu durmo perto de nove, nove e meia. Meia hora antes, eu vou pro meu quarto e não quero ver televisão. Eu quero ler. Ler. Ler mesmo no livro, né? Ler o livro. Não, eu leio também no... No kinder. No kinder e tal. Mas ler é muito bom, porque acalma, né? E aí eu tenho lido de maneira voraz. Ultimamente, li tudo de Gabriel Garcia Marcos. Que engraçado que eu nunca tinha lido. Que coisa, né? Ler é muito bom. Muito. Muito bom. E gosto também muito de livro de papel. Eu adoro também, adoro, adoro. Adoro livro de papel. Então, quais as lições que você tirou dessas situações difíceis? Olha, eu vou te falar uma coisa. No século XXI, a gente vai ter que se suicidar várias vezes, sabe? É a frase da... Eu nunca sei se é Cecília Meirelles ou Clarice Lispector, que diz uma frase. Eu acho que é Cecília Meirelles que diz assim. Eu aprendi com as primaveras a me cortar inteira e voltar sempre nova. Então, nós vamos viver com fé em Deus bastante. Porque lembre-se que antigamente a Balzaciana era mulher de 30. Então, a probabilidade, salvo, é você viver. E para viver num mundo como esse, você vai ter que se reinventar profissionalmente. O que aconteceu agora com o chat GPT. Ontem eu estive falando com um grande economista de banco. E ele pediu ao chat GPT para fazer uma avaliação de crédito. E ela fez igual a avaliação de crédito dos profissionais dele. Então, neste mundo, uma série de profissões vão ficar para trás. Sim, mas isso não é catástrofe. É só você avançar e fazer outras coisas. E, claro, nós vamos ter que preparar a força de trabalho para essas coisas. Criando também uma rede social para elas, entendeu? Entendi. Então, o que eu aprendi dessa situação. O que é legal quando você está em uma situação que não tem saída. É não ter saída. Porque aí você é obrigado a fazer. Só não tinha outra opção. Entendi. Outra opção era morrer. Morrer. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Morrer. Tomar remédio para dormir. É, morrer. É, muita gente que eu conheço vive assim. Entendeu? E isso não é viver. Não é viver. Eu... Houve um momento na minha vida que eu... 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 Eu fiquei em uma das melhores... Eu escrevo isso. Em uma das melhores casas de Trancoso. E, dois ou três anos depois, quando eu estava de uma maneira muito melhor, eu fui lá e eu não conhecia aquela casa porque eu não tinha estado ali, entendeu? Então, é você estar no momento presente. Presente. Eu estou aqui. Aqui tem um copo. Aqui tem um microfone. Aqui tem você. Hoje, o meu maior desafio, a droga que eu estou ligando agora é o celular. Eu sou muito viciado no celular. Essa é a minha nova droga. Eu sempre vou atualizando minhas drogas. Vai mudando, né? Pô, tá ótimo. Essas são, pelo menos... Como é que você vai fazer? Hoje em dia, sem celular, a gente não faz nada. Eu sei, mas a gente precisa ter um pouco de... É a minha terapeuta. Como se chama? Higiene do sono, sabe? Chega uma hora, você tem que deixar ele lá. O macete de tirar as... De tirar as... Como chama? As notificações. As notificações. Eu tirei um pouco. Isso. A outra coisa é de marcar o tempo. Tem tempo de uso. Né? Nossa, é verdade. O tempo de uso, ele é ótimo pra você ir acompanhando. Eu já cheguei a ter 13, 14 horas de uso do celular. O dia inteiro, praticamente. É porque na pandemia... Na pandemia, lembra? A gente só tinha isso pra fazer. Só que ela passou e você tem que voltar lá. O tempo normal de uso de uma pessoa é 5. Eu tô em 7, 8, ainda que não é... É muito. É muito ainda. É muito. E você tem uma frase, você fala que não dá pra ser morno hoje em dia, né? Então, só alcança o sucesso quando a gente se arrisca e se joga na vida. Não. Ou você é uma coisa, ou você é outra, né? Isso é da Bíblia, da carta de Laodiceia. E você tem que ser... Se jogar e tentar alguma coisa nova. Não, de ser... Vivi, eu gosto das pessoas que elas são. Maria Betânia é. Roberto Carlos é. Sabe assim? Eu gosto de gente que tem aquela posição. Pode ser direita, de esquerda, mas a pessoa é. É. Entendeu? Tá na alma, né? Tá na hora de ser pessoa... Você é uma pessoa de verdade. Sou. Sabe? Até demais. Você já me deu muita boca. Não, mas a gente é seu amigo porque você existe. Você ali é amiga, é ponta firme, é verdadeira. Eu gosto de gente assim, entendeu? Eu não gosto de gente que é... Morna. Que é gato. Que é gato. Que escorrega. Eu gosto de cachorro. Gente que é cachorro. Essa frase é ótima. Muita gente reclama que a publicidade era mais engraçada e ousada. E hoje tá menos criativa e politicamente correta. Você concorda? Eu concordo. Eu concordo. Mas a gente tem que acompanhar os tempos. E aí, a inteligência, ela sempre encontra maneiras de acompanhar os tempos. De acompanhar os tempos. É, até porque a internet, né? É, entendeu? Claro que é... Hoje tem que pensar 30 vezes antes de falar de uma coisa. Às vezes você... Antigamente era gafe. Chamava gafe. Hoje é cancelado. Esse cancelamento é terrível, gente. Então, agora, isso vai ter um momento que talvez volte a um prumo. Entende? Normal, né? Porque... É, porque tá ficando complexo de... Complexo de viver, de falar. Você não sabe mais as palavras. Você tem que mudar as palavras. Tanto que as pessoas hoje, elas querem ter mais uma vida privada, né? Porque... Mas a comunicação precisa acompanhar esses tempos. Ponto. É um fato. Estamos diante de um fato. Então, como vamos conviver com isso? Verdade. Ter uma mulher como a Donata, do seu lado, você acha que te tornou um homem melhor? Eu não tenho dúvida. Acho que, inclusive, me tornou um homem. Donata! Não, a Donata é minha pediatra, né? Porque eu sou um ser infantil. E foi uma coisa muito importante na minha vida, porque é uma pessoa que, primeiro, que me dá ordem. E isso é muito útil numa pessoa como eu. Entendeu? Nossa. Então, ontem mesmo, eu falei, olha, eu recebi o convite de um cliente, ela falou, você não vai pegar. Eu adoro isso. A certeza que ela tem, você não vai pegar. Acabou. Olha, gente, isso aí. Então, e é uma pessoa, você sabe, né, a Donata é generosa. Muito. É uma pessoa generosa. Uma das pessoas mais generosas que eu conheço. muito, assim, afável, sabe? E de uma enorme empatia. Então, nesse sentido, eu tive sorte. Acho que amor é sorte. Amor é sorte, né? Sabe? Tem gente que vai ter tudo. Bilhão, trilhão, avião, mas não vai ter amor. Exato. Então, amor é uma sorte. E foi uma sorte na minha vida. Eu canso de falar isso pra ela. Falar, puxa, eu tive sorte. de te encontrar. E a gente, por exemplo, a gente tá casado há 20 anos. E eu viajo com ela, eu e ela, por exemplo. Esse ano passou meio avião. Só eu e ela. Nós passamos o tempo todo, sabe? 15 dias, só eu e ela. Que loucura, né? É. Nós dois. E eu adoro, adoro gente, você sabe. Você tem, eu sei. Eu tenho filho. Mas tem dias que eu falo assim, vamos pra Boa Vista nós dois. E eu gosto muito disso. Porque a gente, a gente não falta conversa. É, exatamente. Não falta. Tem essa liga da conversa. Sempre tem. Eu rio com as coisas dela, entendeu? Você ri muito. Ela vem, ela vem pra perguntar. E aí eu adoro o que ela faz. Você gostou dessa roupa? Eu falo, adorei. Aí ela muda. Mas você me pediu a pergunta, entendeu? E é uma pessoa que me ajudou muito como pessoa. Me ajuda muito profissionalmente. Me ajuda muito com montar uma família. Por exemplo, Antônio. Donata trata, não trata Antônio como filho. Ela é. Ela não é a mãe de Antônio, mas ela trata Antônio como filho. Entendeu? E é uma coisa gostosa. Agora o meu Antônio se formou. É isso que eu ia te perguntar. Nós fomos juntos, eu, Raquel, ela, Antônio, Júlia, entendeu? É bom quando você tem uma coisa que orna. Uma sinergia. E ela sempre me ajudou muito. Tem sido um privilégio ver a vida do lado dela. Nossa, que declaração, Donatinha. Muita gente que tem dinheiro se sente culpa. Você já teve crise existencial por fazer parte dessa elite econômica? Eu não. Eu nasci no Pelourinho. Meu pai era assessorista. Conheci a minha mãe no elevador. A gente morava numa casa que não tinha forro. O chão era de piso de cimento. Não tinha água encanada. Entendeu? Meu avô era líder sindical. Meu avô era do Partido Comunista. Minha mãe teve que fugir do Brasil porque ela ia ser presa, porque ela era do Partido Comunista. Meu pai se formou com 33 anos. Eu fui na formatura do meu pai. Quando meu pai veio... Meu pai veio do sertão da Bahia, que ele morava lá em Remanso. E ele foi, aos 17 anos, ele não tinha uma educação formal. Então, naquela época, ele fez o Madureza, que era um acelerador. Então, eu venho de um mundo muito simples. Muito simples. E esse caminho para chegar até aqui foi ralando. Entendeu? Ralando. Não foi um negócio assim. Eu não herdei isso. Eu fui atrás. Eu corri. Meu pai também. Eu fui na formatura de meu pai. Então, minha mãe, a primeira... Sabe o que minha mãe fez com o primeiro salário dela? Ela comprou uva, porque ela nunca tinha comido uva. Gente, isso é maravilhoso. Que coisa, né? Então, eu não... Não se culpa nem a palma. Eu não posso dizer que eu sou um self-made man, porque ninguém é só self-made. Você tem sempre ajuda de pessoas. De pessoas, né? Entendeu? Mas fiz ralando. Fiz ralando. Você dedica muito tempo a doações e diferentes causas sociais. Hoje em dia, muito, né? Incluindo a educação pública, combate da violência contra a mulher e prevenção do HIV. Qual o impacto desse trabalho social na sua vida? Olha, é um tal ponto... Eu tenho uma verba por ano de doação. Eu já estou em 60% dela agora. Hoje em dia, a minha CFO, Lorena e Donato, elas ficam ali e às vezes eu escondo doação. Sabe? Eu escondo doação. Além do que eu dou, as pessoas me contratam para palestras. E eu dou, eu dou muito das minhas palestras para a Caça Santa Terezinha, para os padres carmelitas, por exemplo, os padres da Igreja Santa Terezinha, por causa da pandemia, eles estavam em grande dificuldade. Então, eu passei um ano passado fazendo as palestras e dedicando para eles. Agora, isso é uma coisa que você dá, mas na realidade você está recebendo. Porque a Casa Santa Terezinha, que minha família e eu fizemos, é uma casa para crianças com doença de pele. É isso que eu ia te perguntar. Como foi essa... Eu estava cantando. Eu canto no coral da minha igreja. É um coral que minha senhorazinha, elas ficam lá tocando e eu comecei a curtir. E o dia, lá na igreja de Santa Terezinha de Gianópolis, uma médica chegou para mim e disse... Você é onizão, né? Eu sou onizão. Eu sou onizão. Ela falou, olha, Santa Terezinha me pediu que você me ajudasse. Eu falei, mas você sabia que eu sou devoto de Santa Terezinha? Ela falou, não. Então, tá bom. Eu topo. E aí fui. Fui. E comecei a ajudar essa casa. Só pedindo coisa para Santa Terezinha. Entendeu? Eu falava assim... Eu falo que ela é minha sócia, né? Eu sou sócio dela. Então, eu precisava ter uma casa do lado da igreja para botar a Casa Santa Terezinha junto da igreja e não tinha. Eu falei, bom, Santa Terezinha, esse é um problema seu. Você me botou nessa parada e você vai ter que me ajudar. O Banco Itaú, que era do lado da igreja, saiu. Meu Deus, gente. Você já pegou na hora. Eu peguei. Então, ela é uma boa parceira para mim. Ela me ajuda muito, Santa Terezinha, e me ajuda a ajudá-la, entendeu? Entendi. Então, sempre que tem uma dificuldade e tal, eu falo com ela. E são crianças com problema de pele, né? De pele, gravíssimas. Não tem cura. Parece uma coisa contagiosa e não é. Mas as pessoas não querem ficar perto. Entendeu? E esse é o problema, né? E é um negócio de alta especialização. Então, às vezes, um curativo, uma criança dessa, leva três horas. Entendeu? Entendi. Então, mas graças a Deus, as pessoas me ajudaram muito. O Betinho Pacheco é o maior doador da Casa da Terezinha. A gente falou isso, né? É uma coisa inacreditável esse rapaz. O Betinho, além de ser uma pessoa maravilhosa, ele é de uma generosidade. Muito generoso. Sempre foi. Ele faz o baile do bebê, né? Então, eu quero deixar aqui a minha propaganda. Por favor, você que não foi o ano passado. É o melhor baile de São Paulo. Mas, além de tudo, Santa Terezinha está pedindo a você, para você ir nesse baile do bebê. Porque esse baile ajuda, ajudou o ano passado. O Betinho conseguiu para a gente um milhão de reais. Meu Deus do céu. Um milhão de reais no baile de Santa Terezinha. Imagina quanto não ajuda essas crianças. Muito, 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 muito. Então, eu sou fã desse baile. Eu sou garoto propaganda dele. E esse ano vai vir com tudo, que ele veio aqui e contou um pouco para a gente. Ele ajudou muito. Ajudou muito as crianças da gente. Ah, ele é muito fofo. Você afirma que o Brasil pode liderar o mundo. Como tornar isso possível? Você já pensou em entrar na política? Não. Não. A política... Eu não tenho nenhuma vocação para a política. Agora, todos nós temos que ter um papel político, não sendo político. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que participar de associações. Nós temos que participar de, sei lá, de entidades de classe ou de... Enfim. Nós somos formadores de opinião. Então, quem é formador de opinião tem um papel de formar opinião. Agora, o Brasil, as pessoas dizem assim, ah, porque tem coisa que é jabuticaba, só tem no Brasil. Não. A gente fala isso de um lado ruim. Eu acredito nisso no lado bom. Eu acho que o Brasil é uma jabuticaba. Ele é um país que ele é vocacionado a ser uma coisa importante no mundo. É só ver o tamanho dele. Então, o Brasil não cai no poço porque ele é maior que o poço. Ele não cabe no poço porque ele é maior que o poço. Entendeu? Então, eu acredito, sim, que o Brasil vai liderar o mundo. Vai liderar o mundo. Em muitas áreas, ele já liderou o mundo. Por que os jogadores brasileiros dominaram o mundo? Exatamente. As modelos dominaram o mundo. Exato. Os artistas dominaram o mundo. Então, o Brasil tem uma vocação lúdica. A agricultura brasileira domina o mundo. Então, nós temos áreas de excelência muito grandes. Muito grandes. Entende? Você vai lá fora. Você não estranha. Ah, olha, o banco aqui é muito melhor que o nosso banco. Não, os nossos bancos são ótimos. Nós temos arquitetura maravilhosa. Nós temos quantidade de startups, de tecnologia. Sabe? Nós temos um monte de coisa. Nós temos um povo empreendedor. Nós temos tudo. Água, potência, potência energética, tudo. Agora, a gente tem que ter essa autoconfiança do Brasil, de que o Brasil é um lugar onde um garoto do Pelourinho pode vir e chegar a ter uma das agências mais importantes do mundo. Eu acho que o Brasil não tem que ser modesto. Eu também acho. A gente não é... Nós não temos que ser modesto, sabe? A gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que se colocar no nosso lugar. E nosso lugar é no mundo. E qual a dica de estratégia que você daria para quem quer começar a empreender e não tem um investimento grande em publicidade? Em contratar, por exemplo, uma super empresa? Olha, você não precisa de publicidade. Entendi. Tem pessoas que nascem com esse dom. Sabe, assim? Eu corro no parque do Ibirapuré. Tem uma barraca aqui que tem uma pessoa que não tem estratégia. E do outro lado tem uma pessoa que tem uma simpatia, um jeito, entendeu? Essa pessoa aqui vende coco. Essa aqui vende simpatia. Olha. Entendeu? Entendi. Então faz uma diferença enorme. Porque aqui eu posso... Então, eu gosto de conversar com aquela pessoa. Claro. Sabe? O nome dela é Cássia. Aham. Tá? Então eu gosto de... Então eu só vou na Cássia. Então do lado... Então qual é o dom que eu digo? Não venda pouco. Venda simpatia. Venda simpatia. Olha, gente, que maravilhoso. Se fizessem um filme sobre a sua vida, qual a mensagem que obrigatoriamente você queria passar para o público? Você passaria para o público? Olha, eu acho que o filme da minha vida é a volta por baixo, né? É. O teu filme vai lotar a bilheteria. É a volta por baixo, entendeu? Entendi. E eu acho isso que... Quando você cai e bate na lona, aquilo te dá uma perspectiva da vida. De outra forma. É. É como alguém que já passou por um câncer. Ou todo mundo que já passou por uma situação extrema. Tem uma outra visão da vida. Porque você começa a perceber coisas que... Sabe? Você chegou numa situação limite. Eu, por exemplo, às vezes, eu fico dias em trancor sozinho. Ai, que delícia, gente. Porque eu gosto disso. Gosto de ler. Eu gosto de estar... Quando chega o fim do dia. Gosto de ir para a praia e ficar conversando com a minha terra. Você se achou e se amar. Você começou a se amar. Não se amar assim, mas... Não, não é. É você curtir, sabe? São poucos momentos da vida. Curtir a vida. Porque antes você só trabalhava. É. Sabe assim? Sim. Fim de dia, bolacha creme crack com café com leite. Café com leite. Você toma um banho. Aí você pega uma bolacha creme crack e o café com leite. Tomar sorvete de noite. Eu só estou de noite por causa de treino. Eu só tomo sopa. Eu também. Mas chego no meu quarto. Eu tomo um sorvete de viver. Uma coisa mais maravilhosa. Gente, que delícia. Entendeu? Então, essas coisas assim de estar eu e minha neta... É isso. E as crianças trouxeram uma coisa para você e para a Donata, né? Eu e minha neta. Ah, tem. São muito lindas. Eu e minha neta. Por exemplo, eu prefiro muito... Às vezes eu vou para Nova York. Eu fico em casa com eles. Prefiro muito mais. E eu gosto de sair. Eu sei. Só que quando eu saio, eu saio. Exato. Eu saio. Entendeu? Mas como eu já fui de uma época da vida em que eu ia a três festas por noite, hoje em dia eu não vou a três festas. Nem por semana, nem por mês. Não, eu gosto de ficar em casa. Gosto de ficar em casa, né? Porque eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Eu viajo muito. Hoje em dia, por exemplo, passei duas semanas em Nova York, mas fiquei trabalhando de lá. Então, essa semana eu vou correr a meia maratona em Porto Alegre. Nossa, que demais. Então, é uma vida dinâmica. Eu faço muita coisa. A Donata fala, mas como você aguenta? É, eu também não sei. Eu como, eu aguento. Faço palestra muito. Agora você deu para o pacto da fome, né? Isso. Tem que participar. Não é possível. O país tem, sei lá, 20 milhões de pessoas passando fome. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, gente. Uma vergonha. Que tomara que a gente consiga, né? Não, nós vamos conseguir. Vocês todos, né? Nós vamos conseguir. Nós fizemos isso com a pandemia. A Luísa Trajano, na vacina, na época da pandemia, ela falou, Essa é uma mulher incrível, né? Então, eu quero entrevistar ela. Ah, não. Essa é uma mulher inacreditável. A Luísa Trajano não existe. Não existe. Nossa, e vocês estão juntos com a empresa Magalho há muito tempo, né? Não, mas ela é uma coisa de... E ela falou assim pra mim, eu vou vacinar o Brasil até setembro. Eu falei, mas Luísa, você não pode falar isso. Vou fazer até setembro. E ela fez. Ela juntou os caras mais importantes do Brasil, sabe? Vale, Suzano, fez uma corrente. O fato é que, em setembro, se vacinou. Putz, que maravilha, né? Essa mulher, vamos trazer. O Brasil precisa de gente assim. Eu acho também. E eu vi esse negócio do pacto da fome, eu achei muito legal. Eu acho genial a gente estar se dedicando disso. Eu também acho. Fazer essa corrente de gente é bacana. Tem que ter alguém sempre pra liderar assim e conseguir vocês, né? Pra dar essa... Você já deve estar fazendo o negócio inteiro. É do Lira. É do Lira. Exatamente. Celso. Preto Zé. Preto Zé. Entendeu? Então, são pessoas que são líderes sociais hoje. É verdade. Bom, Nisan, agora eu vou fazer um pingue-pongue, tá? Com você. Comercial com humor ou mensagem social? Não, eu prefiro comercial com humor. Publicidade ou estratégia? Estratégia. Artista da TV ou influenciador digital? Olha, pra ser do Contra, eu vou ser artista da TV. Patagônia ou Trancoso? Os dois. Axé ou Forró? Os dois. Uma maratona ou um mergulho no mar? Um mergulho no mar depois da maratona. Depois da maratona. Meditar ou ler? Não, meditar é uma maneira de ler. Qual o seu maior acerto e o pior erro? Bom, meu maior acerto, casaco donado. O maior erro, uma bariátrica sem pensão. Poder ou dinheiro? Eu acho que paz. Sai fora de tudo isso. Bom, algumas informações aqui, essa sobre o Nizé. Ele acorda cedo e faz duas horas de treino. Gosta de trabalhar em silêncio e quase não usa computador. Joga e estuda xadrez. Dorme cedo, antes das 22 horas. E, às vezes, canta no coral da igreja que frequenta. Exatamente. É isso mesmo. Bom, eu quero te agradecer por você ter vindo, me prestigiar. Por você ter olhado pro meu podcast. E, sei lá, uma honra enorme. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Bom, eu posso dizer aos outros patrocinadores que patrocinem tranquilamente. Eu não estou fazendo isso porque é minha amiga. Até porque é o seguinte, eu não encontrei a Vivi. Eu liguei pra ela. E liguei porque meus amigos começaram a pensar. Ah, a Vivi está ótima. A Vivi está ótima. A Vivi está ótima. A Vivi está ótima. Então, eu falei, vou patrocinar. Ela vai falar com o meu universo. E é isso. Se você quer falar com o universo da gente, das pessoas, pode patrocinar a Vivi. Obrigada mesmo.